Meus amigos que acompanham o canal John Drones, mais uma vez, muito agradecido por estarmos juntos. Estamos aqui para a segunda etapa dos 24 quilômetros do Anel Viário, Avenida do Contorno de Feira de Santana. Sempre muito agradecido a quem dê aquele joinha, se inscrever no nosso canal caso não seja inscrito e ativar o sininho para receber novos trabalhos como esse. A primeira etapa fizemos do Viaduto do Tomba até aqui, o Complexo Viário, conhecido como Viaduto Pousada da Feira. No card acima você acessa o vídeo da primeira etapa. Seguimos sentido BR-116 Norte. No nosso lado direito fica localizado o bairro Calumbi. Esse é o acesso à rua principal do bairro. E aí E aí E aí E aí Música Música Do nosso lado esquerdo, o bairro Nova Esperança Música Que dá acesso ao aterro sanitário de Feira de Santana Música 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 Música